Todo mundo agora só fala do tal do Pix lá do Banco Central, que agora vai ser possível fazer algumas transferências de forma muito mais fácil, mais simples, mais rápido. E você vai poder fazer isso de qualquer banco, você pode cadastrar o Pix em qualquer banco. E nesse vídeo aqui eu quero explicar exatamente, um pouquinho melhor sobre o que é o Pix, como vai funcionar no Banco Inter e como cadastrar na prática no Pix pra você poder fazer essas transferências gratuitas a qualquer momento, qualquer dia do ano, enfim. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar na prática, dentro do aplicativo do Banco Inter, como que você pode cadastrar ali o passo a passo pra você criar a sua própria chave do Pix e começar a fazer transferências a partir do momento que você quiser, qualquer hora do dia, qualquer dia do ano, enfim. Tudo isso vai ser possível e eu vou falar tudo isso nesse vídeo. Então se você curtiu a ideia desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e deixa nos comentários falando se você vai cadastrar uma das suas chaves lá no Pix, beleza? Bora lá! Primeiro de tudo, se você tá chegando aqui de paraquedas e ainda não sabe o que é o Pix, basicamente de forma muito resumida, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição aqui o vídeo falando tudo sobre o Pix, como que vai funcionar, mas se você ainda não viu e de forma bem resumida aqui, o que é o Pix? É um sistema de pagamento instantâneo que o Banco Central tá criando pra você conseguir fazer de fato qualquer transferência vai substituir a TED, o DOC, boleto e todas essas que têm alguma dificuldade a mais, algum custo e algum tempo a mais que você precisa demorar pra conseguir fazer isso. Então agora vai ser possível fazer de forma muito mais simples, muito mais fácil, muito mais prática. Por quê? O custo que tinha você fazer uma TED num grande banco ou até mesmo pagar um boleto, enfim, isso tudo vai acabar. Por quê? O Pix vai ser 100% gratuito para as pessoas físicas e a TED que você precisava fazer qualquer transferência, precisava de todos os dados da conta da pessoa ou precisava passar todos os seus dados para outra pessoa, agora não vai precisar mais. Por quê? Você vai ter a sua chave do Pix, que vai ser basicamente uma identificação, um usuário, digamos assim, que você vai cadastrar naquele banco e você não precisa passar todos os seus dados mais. Agora você vai poder passar simplesmente seu CPF ou vai passar o seu e-mail ou até mesmo uma chave aleatória que você não vai precisar passar pra ninguém algum dado seu, né? Você cria uma chave aleatória e você passa essa chave aleatória pra pessoa e ela faz a transferência com essa chave e com essa chave o dinheiro vai cair na conta do banco que você escolheu em 10 segundos sem você precisar fazer nada. E aí muita gente inclusive tem dúvidas sobre o seguinte, bom, eu já tenho conta no banco digital, eu já posso fazer transferência, já posso fazer TED de forma totalmente gratuita. Então qual que de fato vai ser a vantagem do Pix? E as duas principais são justamente essas que eu mencionei aqui, que é o fato de você não precisar passar tantas informações pra conseguir fazer uma transferência, então você só vai precisar passar a sua chave do Pix. E a outra vantagem é o fato de que vai poder fazer essa transferência, esse pagamento instantâneo em qualquer dia do ano, em qualquer horário, então final de semana, feriado, isso tudo vai poder fazer, o dinheiro vai cair na conta em questão de segundos, que é diferente do que acontece com a TED, DOC e boleto. E aí o que é a chave do Pix? Igual eu estava mencionando, é o identificador que você vai ter lá pra passar pra alguém, como se fossem os dados bancários, sua agência, conta, que você normalmente passa pra fazer a TED, você agora não precisa passar tudo isso, só precisa passar aquela chave do Pix pra aquela pessoa e o dinheiro já vai cair na conta do banco que você escolheu. E aí algumas das perguntas que chegaram no meu outro vídeo lá falando sobre o Pix, que eu deixei aqui na descrição, foram as seguintes, quantas chaves do Pix eu posso ter? Eu posso usar a mesma chave em bancos diferentes? E se eu posso usar as chaves diferentes no mesmo banco? E vão lá por partes. Se você pode ter quantas chaves? Você pode ter no máximo 5 chaves que você vai poder escolher. Você pode colocar as 5 chaves de fato no mesmo banco, você pode colocar as 5 chaves em cada uma em um banco diferente, você pode usar só uma chave em um banco que você queira, mas você não pode colocar a mesma chave em dois bancos diferentes. Por quê? Pelo fato de que na hora que você passa a chave pra alguém, ela vai transferir o dinheiro e o dinheiro vai ter que cair em alguma conta do banco. Se você fala, bom, essa chave é do banco Inter e do outro banco X, do Nubank, do Itaú, o que quer que seja. Se você fala que essa chave é desses dois bancos, quando a pessoa fizer uma transferência, em qual banco que o dinheiro vai? Pra qual banco o dinheiro vai, né? Então, você não pode colocar a mesma chave em bancos diferentes. Só não pode fazer isso, mas você pode colocar 5 chaves no mesmo banco, você pode ter 5 contas em bancos, colocar as 5 chaves, cada uma em um banco diferente. E se você quiser também mudar depois, você pode fazer uma portabilidade de chave e colocar a chave que você tinha cadastrado em um banco em outro banco. Bom, então agora vamos na prática dentro do aplicativo do Banco Inter pra entender exatamente qual que é o passo a passo pra você cadastrar uma chave do Pix pelo aplicativo aqui, pra você começar a receber o seu dinheiro a qualquer transferência dentro do Banco Inter. Então, primeiramente, a gente vai fazer o login aqui no Banco Inter, entrar aqui com o próprio Face ID, e aqui com a tela do Banco Inter aberta, logo de cara já vai ter aqui em cima o Pix. Então, basta a gente clicar aqui no Pix e já vai aparecer essa tela falando pra você cadastrar uma chave, que eu não tenho nenhuma chave, pra você pagar ou receber pelo Pix. E aí já dá até pra ver aqui que tem uma parte falando de pagar e receber, que você vai poder apontar a sua câmera do celular pra algum QR Code específico ou até mesmo gerar um QR Code pra receber. Caso você não queira fazer isso pela chave do Pix, você pode fazer pelo seu QR Code, que vai ser um QR Code vinculado à sua chave. Então, pra você não ter que ficar passando a chave toda hora, digitando, por exemplo, o e-mail, você simplesmente aponta o celular e gera o QR Code pra outra pessoa. E aí, vamos aqui então cadastrar uma chave, e a gente tem todas essas opções de chave, e o próprio Banco Inter já fala quando que é indicado utilizar cada uma das chaves. Então, você pode fazer pelo seu CPF, que normalmente quando tem uma formalidade maior, você for passar uma chave pra uma empresa, por exemplo, é interessante você usar a do CPF. Se você quiser usar a chave do celular, é interessante pra quem já tem o seu número de celular ali nos contatos, então fica muito mais simples, muito mais prático pra aquela pessoa. A chave do e-mail, que é exatamente a mesma coisa pra quem já tem o seu e-mail, até mesmo que você queira usar o e-mail pra não ter que passar nenhum dado seu um pouco mais privado, digamos assim, por exemplo, o CPF. E tem a chave aleatória, que é justamente a mais adequada pra algumas situações, que é quando você quer ter uma privacidade enorme, sem ter que passar nenhum dado pessoal seu. Inclusive, vai ser a que eu vou cadastrar aqui no vídeo, justamente pra não ter que ficar mostrando muitas coisas aqui. Então a gente clica aqui em chave aleatória e fala aqui, continue para cadastrar a sua chave aleatória como chave do PIX. E aí o código da sua chave ainda será gerado, é um código aleatório que você não pode escolher, você vai ter que simplesmente receber esse código. E fala aqui quando utilizar a chave aleatória, que é justamente isso, quando você quer privacidade. E como que funciona? É basicamente uma chave, é um código único de 32 caracteres, gerado automaticamente e de uso exclusivo do PIX. Então você só vai usar esse código no PIX e tem 32 caracteres, então vamos aqui continuar pra gerar. E aí é importante saber que quando você estiver usando essa chave do PIX, essa chave, esse número aleatório, as pessoas vão conseguir ver alguns dados seus, elas vão ver o seu nome completo, até mesmo pra conferir. Da mesma forma, na hora que você faz uma TED, você consegue ver os dados daquela pessoa, pra conferir se você tá mandando pra conta correta. Ela vai ver alguns dos números do seu CPF, só pra poder confirmar também, não vai mostrar todos por questões de segurança. E mostra onde que a chave vai estar cadastrada, que é qual o banco que o dinheiro vai cair. Então basta a gente continuar aqui e confirmar pra realizar esse cadastro. E aí chave em análise, pedidos realizados em alguma janela de horário ficam em análise, você receberá o retorno em algumas horas. Isso porque eu tô gravando aqui no horário de 6 horas e 27 minutos de um sábado à noite, então provavelmente isso realmente não acontece, vai ter que esperar o dia de semana pra finalizar esse cadastro. E aí basicamente agora é só esperar, a chave tá aqui em análise, você vai receber o seu retorno em algumas horas e a gente espera pra ter essa aprovação da chave do Pix. Mas dá pra ver que é extremamente simples, extremamente fácil de você fazer, é muito didático, é só seguir o passo a passo, não tem mistério nenhum pra fazer isso tudo aqui. Provavelmente pra cadastrar as outras chaves também vai ser a mesma coisa, você só vai ter que colocar lá os seus dados, seu CPF, seu e-mail, até mesmo já vai estar preenchido porque você precisou colocar esses dados pra abrir sua conta, então o próprio banco já tem. Então deve ficar de uma forma muito fluida, sem mistério nenhum, então muito fácil cadastrar aqui. E agora a partir do dia 16 de novembro você já vai poder utilizar essa chave pra fazer essas movimentações, tanto pagar quanto receber pelo aplicativo do Banco Inter ou qualquer outro aplicativo que você use pra cadastrar alguma chave do Pix. E agora é com você, se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você achou fácil, poderia ser melhor, e manda pra aquele seu amigo que ainda tá um pouco em dúvida sobre o que é o Pix e como cadastrar na prática ali pra receber sem pagar nada, em questões de segundos, em qualquer dia do ano, de forma muito simples e prática, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.